Eu estou participando da campanha Eu não me envergonho do Evangelho E eu fui desafiada pelo filo do canal Eu Acho aí do Youtube Eu vou ler a palavra aqui em Gênesis 41 do 38 ao 40 E disse faraó aos seus servos Achararíamos um varão como este Em que haja o Espírito de Deus Depois disse faraó a José Pois que Deus fez saber tudo isso Ninguém há tão entendido sábio como tu Tu estarás sobre minha casa E por tua boca se governará Todo meu povo somente No turno E serei o maior que tu Bom, eu vou explicar um pouquinho atrás da história de José Rapidinho Eu vou falar É que José era o filho preferido de Jacó E os irmãos dele tinham Bastante ciúmes dele E José teve sonhos Que os irmãos dele iam se curvar deles E os irmãos dele nem acreditavam nele Então, como José era o filho de teu pai Ele não trabalhava como os irmãos dele Então, um dia o pai dele falou Vá atrás de seus irmãos E veja o que eles estão fazendo Ao chegar no local Os irmãos dele não estavam lá Pois tinham armado uma emboscada para ele E jogaram ele num buraco Mercadores passavam ali por perto E os mercadores pegaram ele Eles venderam José para os mercadores Os mercadores venderam José lá no Egito Para Potifar Quando José chegou na casa de Potifar José cuidava E José prosperou lá na casa de Potifar E Potifar disse Você pode se tomar conta de tudo Pode ter tudo na minha casa Menos a minha esposa Mas a esposa de Potifar Tentou atrair José Mas José Não quis Ele resistiu E saiu correndo E a mulher de Potifar Chamou os guardas E disse que José tentou atacá-la José foi preso Lá na cadeia Conheceu o padeiro e o copeiro Interpretou os sonhos dos dois E falou para o copeiro Lembre-se de mim Quando você estiver no reino Quando o copeiro estava lá Ele se esqueceu de José Mas Deus não se esqueceu Como sempre Então O rei Teve um sonho E ninguém conseguiu interpretar Ele chamou todos do reino Mas ninguém conseguiu E então O copeiro ouvindo essa história Falou Rei eu conheço Um homem que interpretou O meu sonho na cadeia Então Mandaram chamar José José ao chegar Lá no reino Interpretou o sonho do rei Logo já deu uma solução Então o rei o tornou governador Como está escrito aqui na Bíblia Então Eu queria falar que José Só chegou ali Porque ele Sempre Sempre foi atrás Dos seus sonhos E sempre acreditou Nos seus sonhos Ele nunca desistiu Se ele tivesse desistido Ele não tinha chegado Nem onde ele chegou Então ele sempre acreditou No que ele sonhou Então eu falo Para você que está aí Hoje Me ouvindo Acredite nos seus sonhos E nunca esqueça deles Sempre saiba Que Deus vai estar contigo Mesmo que demore Um pouquinho Seja um pouquinho lento Mas não reclama Porque Deus vai fazer O seu sonho Eu creio Eu acho Que eu sou uma sonhadora Como José Porque eu não quero Desistir do meu sonho Porque eu sei Que Deus tem algo Muito maior Do que eu acho Que vai ser o meu sonho Como foi com José Então eu falo Não desiste mesmo Do seu sonho E agora eu tenho Que desafiar três pessoas As três pessoas Que eu vou desafiar Vai ser a Tainá A minha prima Eu vou desafiar Meu pai Pastor Marcos E eu vou desafiar Minha melhor amiga Manuela É isso gente Tchau Beijo